Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa, eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores poucas curaram e muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada, sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada, sempre na rua e nunca dá mancada Seis paga de malandro é fachada, minha vida tá muito agitada Suor, todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão, sem perdão e sem medo Deus me guia e nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo, mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso, eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas, você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos, mesmo no perigo Eu te avisei que eu não precisava de você Nada pode me parar, eu te falei só puta Hoje nós faz milhões, mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E me na cavala, eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou voando é na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho